O projeto nasceu há dois anos através de um grupo de WhatsApp, onde mães realizavam o desapego dos mais variados itens. Algumas também utilizavam o grupo para expor e vender produtos feitos por elas em casa. O objetivo é que a gente tenha mais mães empreendedoras, melhores empreendedoras, e abrir mais oportunidades para que essas mulheres que muitas vezes estão em casa, criem uma rede de apoio. Então não é só uma rede de vendas. Às vezes a gente chega num evento e a gente vê que elas se tornam amigas, que elas trocam informações. Já vi duas expositores que se conheceram na Ciranda e depois abriram um negócio junto, abriram um espaço junto. Em dois anos de projeto, mais de 60 mulheres, mães, mostraram os trabalhos nas feiras e exposições contados pelo Ciranda Materna. Mas as feiras não se limitam apenas à venda e exposição de mercadorias. Nos eventos também acontecem palestras e o projeto conta ainda com uma rede de apoio que ajuda essas mulheres em várias áreas. Conciliar maternidade, empreender, porque empresa é um filho a mais, e ainda cuidar de casa, cuidar da gente, é algo que a gente precisa de um apoio. E esse apoio é conversar com o outro, ter uma psicóloga que troca uma ideia, ter alguém que te ensina como é que você faz um cálculo de margem de lucro nos seus produtos. E aí a gente criou esse evento para ter esse espaço. Os filhos e o trabalho doméstico não pararam Deise. Ela sempre foi artesã e após entrar no Ciranda Materna, as vendas decolaram. Dá para complementar a renda da casa, como eu optei por cuidar dos meus filhos e ficar em casa, então o artesanato tem me ajudado. Vanessa descobriu na confeitaria uma paixão. Após o nascimento da filha, ela não parou de produzir as guloseimas. O projeto agora ajuda na divulgação e na visibilidade dos produtos. Eu mesmo ia em loja, em porta a porta, venda e ainda vou. Participo de feiras, aí tem empresas que, tipo repartição, só que assim, empresa particular. E tem vários estandes de pessoas, sabe? E aí eu vou e quando eu participo de feira, fui aqui na Câmara Municipal e o pessoal sempre fica perguntando no direct, quando é que você vem aqui? Então assim, isso é uma oportunidade de eu fazer a venda. Então eu vou, boto minhas coisinhas dentro do carro e vou vender.